A Idade Média é um período comumente dividido entre o século V, após a queda do Império Romano, e o século XV, quando essa série de transformações graduais vão dar no que a gente chama de Idade Moderna. Essas datas servem para dar valizas temporais, mas é importante saber que existem processos de ruptura e permanência que ultrapassam os números do calendário. Olá, meu nome é Samuana Ponseno, graduando, pesquisador e professor em formação, e seja muito bem-vindo a mais uma Dose da História. No vídeo de hoje começamos a nova série sobre as chamadas minorias na Idade Média. Segura aí, que a gente continua depois da vinheta. Antes da gente continuar, deixe o seu like se você gostar desse vídeo, se você gostar dessa temática. Não esquece de se inscrever também para não perder mais nenhum conteúdo. E bora lá! Ok, a gente vai basear essa série principalmente na obra do historiador britânico Jeffrey Richards, Sexo, Desvio e Danação. Ela foi publicada pela primeira vez no ano de 1990, e se propõe a estudar como o sexo foi um fator comum para a exclusão de alguns grupos sociais na Europa medieval. Mas quais seriam esses grupos? Bem, a gente pode dividir esses grupos em dois. As de caráter religioso, bruxas e judeus, e as de caráter sexual, as prostitutas, homossexuais e leprosos. Bem, a cada episódio a gente vai tentar falar um pouco sobre esses grupos e como as sociedades daquele período tratavam essas minorias. Mas hoje, para começar, a gente vai falar do contexto medieval. A tese de Jeffrey Richards é que, através da história, houveram vários períodos recorrentes de uma mudança sísmica, como o terremoto mesmo, nos quais os valores e as normas da sociedade foram questionados decisivamente. O Renascimento e a Reforma, no século XVI, o Romantismo e as Revoluções, no final do século XVIII, a década de 1960 e a contracultura. Esses períodos são marcados por um cenário de prosperidade econômica ascendente, materialismo crescente e aumento do azeite, possibilitando o luxo do pensamento e da experimentação. Segundo o autor, esses períodos se centram no incentivo da redescoberta do indivíduo, do autoconhecimento e da autorrealização. O século XII foi um desses momentos, marcado pela curva ascendente da autoexpressão, da religião e sexualidade. No século subsequente, houve uma busca da igreja, das municipalidades e das monarquias nacionais emergentes, de restringirem essas liberdades alcançadas. O historiador Yon Luzinga aponta que a vida medieval era pautada por uma perpétua oscilação entre extremos. Dois momentos cruciais delimitaram o período. A passagem do milênio e a chegada da peste. Com tempestades violentas e escassez alta de alimentos, um cenário muito favorável a crenças conspiratórias estava puxo. Os que acreditavam no fim do mundo não tinham motivos para não acreditar nele. O primeiro impulso é correr. E quando não há para onde fugir, reze, reze como se não houvesse amanhã. Pois para as pessoas morrendo ao seu redor, o amanhã nunca virá. Ninguém sabe onde se esconder, como salvar-se, como sobreviver. Incontáveis cadáveres. Uma tempestade de violência e loucura. A terrível vingança de Deus. É a peste negra da Idade Média. O maior desastre biológico na história da humanidade. Segundo um contemporâneo, é o fim do mundo. A segunda vinda do Cristo assinalaria o juízo final de toda a humanidade. Uma onda de migração à Terra Santa aconteceu de vários cantos do planeta. E os sinais assinalados na Bíblia. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Eram comuns na Idade Média. Sendo assim, o conceito de anticristo tomou centro na visão apocalíptica do medievo. Várias figuras em momentos variados foram identificadas como anticristo. Entre as quais, os papas Bonifácio VIII e João XXII. Esse personagem era uma paródia da vida do próprio Cristo. Um agente do diabo que desviaria os cristãos do bom caminho. Até que o próprio Cristo viesse em socorro da espécie humana no juízo final. Com o milênio cada vez mais perto, se fortificou a crença na chegada de uma Idade de Ouro na Terra. Que viria antes do temido fim do mundo. Não aconteceu só em 2012 não, viu gente? Em vários momentos da história rolou esse lance de acabar o mundo. Bem, foi nesse momento aí que estava rolando um otimismo. Uma ilusão que sustentava aqueles que geralmente não tinham mais nada do que a expectativa de superar uma longa vida de miséria e uma morte prematura. Mas voltemos ao apocaliptismo. Então, as pessoas eram pessimistas quanto ao futuro da espécie humana em geral. Não muito diferente de hoje, né? Mas se o fim do mundo estava iminente, era vital uma preparação para a chegada do Criador. Um impulso em direção à penitência. Há indícios que depois de 1033, a Europa se livrou de sua mentalidade defensiva de Idade das Trevas e entrou num período de revitalização, expansão e criatividade. A escuridão deveria ser dissipada pela luz. As consequências da revitalização urbana foram de longo alcance. Algumas cidades, ilhas de liberdade no mundo feudal, estimularam o desenvolvimento de assembleias representativas e promoveram a ideia de autogestão. Nesse momento, ocorreu a emergência de uma lei comercial e a promoção das buscas pelos tribunais para a resolução de conflitos. No século XI, a estabilização da Europa, a criação de fronteiras e limites mais definidos e a introdução de instituições políticas permanentes se caracterizavam como ingredientes necessários para a emergência de nações e estados. Um dos fatores mais importantes, talvez, seria o começo do deslocamento da lealdade das comunidades locais e das organizações religiosas para a monarquia como um símbolo de nação, junto com a grande revitalização econômica e a revitalização espiritual e intelectual. A primeira cruzada foi um marco para as reações da igreja a tudo o que ocorria em torno da instituição. Ela ajudou a criar o conceito de cavaleiro cristão, aquele tão famoso dos RPGs e dos filmes de fantasia, saca? Com novas ordens de cavalaria semi-monásticas, bênçãos de espada e culto aos santos guerreiros. Salve, Jorge! Esse renascimento do século XII correspondeu ao grande interesse do indivíduo. Nasceu também o interesse pela autoanálise da discussão dos sentimentos e a vivência emocional. Isso não engolou só nas camadas populares, mas também na igreja, onde a confissão penitencial passou a se tornar um traço significativo da vida religiosa. Foi também no século XII que algumas práticas passaram a se tornar hábito. Foi nessa época que se instituiu um modo de rezar de joelhos. E essa era a mesma posição na qual o vassalo feudal prestava sua homenagem individual ao seu senhor. Foi aqui também que o romance tomou o lugar do épico. As sátiras medievais que apontavam a corrupção e os abusos teve sua época de ouro aqui. Havia o maior questionamento da ordem estabelecida e da autoridade. Apesar desse grande individualismo que ajudou a destacar a vareza e a missão proeminente no século XII e XIII, não quer dizer que a sociedade medieval não fosse marcada por um caráter comunitário. No século XIII, as autoridades decidiram silenciar o tumulto das novas ideias e se propuseram a reintegrar ou eliminar movimentos religiosos dissidentes. O quarto concílio de Latrão, em 1215, foi decisivo para os projetos de recristianização da sociedade, encabeçado, sobretudo, pelo Papa Inocêncio III. As regras estabelecidas pelo concílio diziam, dentre outras coisas, um maior controle da igreja sobre a vida e as crenças dos leigos, obrigatoriedade da confissão em comunhão anuais aos cristãos, instituição dos proclamas, que são aqueles avisos de quem vai se casar na comunidade, banimento de casamentos clandestinos, proibição de licença papal e episcopal e maior controle das relíquias dos santos. O que eram essas relíquias? Os religiosos destacavam pedaços de carne, osso ou vestes dos santos, e onde essas relíquias ficavam eram lugares de peregrinação. Essa prática é comum até hoje dentro da igreja. O concílio também buscava estabelecer um serviço clerical adequado, empreendeu um combate à heresia e também promoveu combate a outras minorias, judeus e muçulmanos, que foram obrigados a usarem roupas distintivas, além de instituir processos de inquisição. Toda essa busca desenfreada para aumentar o controle só indicava que existia uma prática sistemática de burlar essas regras. Com a instituição das investigações e processos inquisitórios, toda uma cultura de perseguição foi gerada, aumentando ainda mais as noções de segregação. Dentre todos os grupos sobre ameaça, o sexo era um denominador comum entre eles. A igreja desejava exercer um controle sobre toda a sexualidade dos fiéis. Dos judeus, dizia-se que seus membros eram anormalmente grandes. A lepra era tida como uma punição de Deus para os pecados sexuais. A peste, sem dúvidas, contribuiu fortemente para a exacerbação da difícil situação das minorias na Idade Média. A procura de bodes expiatórios foi disseminada e o pensamento de comer, beber e se divertir. Por amanhã, estaremos mortos? Tipo aquele episódio anterior da Longa Noite, lá na última temporada de Gótico. Regeu muitas opiniões. Por fim, a forte adoção de estereótipos negativos revelava os temores dos humanos da Idade Média. As minorias eram a corporificação da ameaça, da antítese física do eu, a ameaça do grupo. Então, judeus, bruxos, hereges, homossexuais, prostitutas e leprosos eram o extremo oposto do eu cristão. E o sexo era o elo entre todos esses grupos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O Gozo da História é um projeto educacional feito com bastante cuidado. Não siga nas redes sociais para não perder mais nenhum conteúdo sobre história e, às vezes, também sobre outras ciências humanas. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu te indico que o Gozo da História é um processo de desvio da nação. Serviu de referência para a construção dessa série. Vou deixar o link aqui embaixo para você colocar, beleza? Se quiser, também. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma